Bom, agora a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, que é viajar. Tem muita gente que, em vez de sambar na avenida ou brincar às quatro noites de carnaval nos clubes da cidade, que ainda é uma tradição forte na região, prefere mesmo é tirar o time de campo e, é claro, viajar. Bom, para alguns, festa boa é seguir atrás do trio elétrico em Salvador. Para outros, imperdível é desfilar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, pela Escola do Coração. E também tem aqueles milhares que dançam ao som do frevo em Pernambuco e há quem prefira a folia nas repúblicas estudantis de Minas Gerais. Bom, olha, o importante para quem espera o ano inteiro por esse feriado, planejando uma viagem incrível, é claro que é se divertir. Seja caindo ou não na folia. Agora, e o Maringaense, hein? Vai para onde? Quais são os destinos mais procurados? Bom, para responder a essa perguntinha e também tantas outras, é que a comunidade convidou o turismólogo Osmar Seiji Uxita, que está hoje aqui com a gente. Tudo bem, Seiji? Que prazer te receber pela primeira vez no programa. É verdade. O prazer é todo meu. Fico feliz de ser convidado. Agora, vem cá, Seiji. Vai lá para a gente, o pessoal que está em casa. O Maringaense gosta de ir para que canto, hein, do país ou até mesmo fora dele, para passar esse feriado de carnaval? Então, o Maringaense é bem eclético. Nós temos as mais variadas opções. Eu tenho aquele Maringaense que gosta de ir para o Rio de Janeiro, digamos assim, para curtir a sapucaí, para estar na escola de samba, vendo a escola de desfilar. Geralmente, esses pacotes são pacotes que a gente confecciona de cinco a sete dias. Tem para o turista que quer participar do carnaval no Rio. Tenho também o turista que gosta de ir para a Olinda, ver os bonecos de Olinda, participar daquele frevo. Ali fica próximo de Recife também, que dá para aproveitar todo aquele calor, correr atrás do trio elétrico, se animar com as festas que tem na região. E seguindo essa linha, eu tenho festa mesmo, seria o Nordeste, no caso, Porto Seguro. Além do carnaval, nós temos o pós-carnaval deles, que isso também é muito forte. E muita gente já até aguarda a quarta-feira de cinzas, já de olho no próximo carnaval, para planejar as festas, as próximas viagens. Hoje, graças a Deus, as viagens ficaram muito bem acessíveis. Qualquer pessoa consegue viajar, digamos assim. Os planos de pagamento são bem facilitados. Se você quer ir, por exemplo, para Porto Seguro, curtir o carnaval lá, fica lá uma semana, você consegue sair de Maringá, ter todo o trabalho, digamos assim, a nossa consultoria. A pessoa sai com a passagem daqui, chega lá em Porto Seguro, tem um traslado que vai levá-los até o hotel. Depois, eles vão de encontro, onde vão ter as festas. Tem toda uma logística. Tem toda uma logística pensada para que esse turista chegue nesse lugar e se divirta, vá para se divertir, digamos assim. Porque a intenção é festar. Então, vamos para lá para curtir todo o momento. Então, a parte de logística, a César Tour se responsabiliza, deixando a pessoa já de prontidão para a festa, digamos assim. E a gente fez aí, linkamos aí oito cidades. A produção vai colocar agora algumas imagens. Eu queria que você comentasse que são os destinos mais procurados realmente. Olha, o primeiro que está na tela é Florianópolis, Floripa. Florianópolis, Camboriú, Santa Catarina. É um pedacinho de céu, eu costumo dizer. Uma ilha, Florianópolis, é um pedaço de céu, né, gente? É tudo de bom. Aqui seria o mais próximo. Muitos maringaenses vão para Camboriú, Floripa, curtir a praia ali e o carnaval, que tem GVD Internacional, toda aquela região é muito linda. Ali tem as boates, o carnaval de rua. Então, assim, para aquele turista que quer ir de carro, né, é uma ótima opção. Você pode estar indo de carro, pegando um hotel com a gente, ou as casas alugadas para estar passando o veraneio, o carnaval todo ali, né? Com as opções da cidade noturna, no caso, né? E a praia durante o dia, né? Para curtir também um solzinho, né? Que delícia, que ninguém é de ferro, né? É verdade, é verdade. Sol, mar, praia, piscina, sombra, água fresca. Alguém de coco. Bom, próximo destino, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a ponte Rio-Niterói. O Rio, ele é famoso não só pelo carnaval, né? O atuador. Exatamente, mas pelos seus pontos turísticos. Além de você curtir o carnaval, que é um dos mais belos carnavais, né? Você também pode se deslumbrar com as belezas do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor, das suas praias, Leblon, Ipanema. Então, ali, sem contar as badalações, o turista tanto pode aproveitar o carnaval no carnaval do Rio, quanto também nas suas praias, na sua cidade, no seu centro, né? Olha, gente, a Baía do Guanabara é coisa linda, né? É tudo de bom, ali é um lugar muito bom. Bom, o Rio tem N lugares maravilhosos para curtir o carnaval. E o Sambódromo, né? Que muita gente tem curiosidade de acompanhar de perto, né? Exatamente, muito gostoso. Os desfiles das escolas de samba. O próximo destino que nós temos é... Vamos ver pelas imagens. Olha aí, São Paulo! São Paulo. Também temos um carnaval forte, escolas de samba muito fortes. O turista que vai para lá vai para curtir essas escolas de samba. Tem os clubes fechados, que também são muito bons. E fora, né? Quem quer sair um pouquinho da rotina do carnaval pode curtir a grande metrópole ali, né? Que é uma cidade totalmente... A cidade mais populosa do país. São Paulo, né? Exato, ali tem de todos os gostos e estilos. Então, assim, é uma cidade muito boa. Inclusive, agora, com o carnaval deles, né? O Paulista está deflorando bastante. É uma opção bem concorrida também para estar se conhecendo. A Quatrocentona, né? Porque São Paulo fez aniversário há pouquíssimos dias. Agora, o próximo destino é Olinda. Olinda, onde tem os famosos bonecos tradicionais, bonecos gigantes, onde eles desfilam com esses bonecos. A cidade é uma cidade histórica, é uma cidade bem cultural, patrimônio ali, né? Então, é uma cidade onde você pode se divertir. Uma cidade onde o carnaval é tradicional, né? O carnaval ali é um carnaval já centenário, né? Um carnaval já de chão, de rua, né? Onde os bonecos vão passando, vem o frevo. E não é caro. Você consegue ir aí a partir de uns R$ 1.500, R$ 2.000. A partir desse valor, você consegue fazer um pacotinho legal para lá. Que legal. Aí nós temos Salvador. Salvador. Depois nós temos Salvador. Olha que delícia, gente. Salvador é onde tem o frevo mesmo, né? Os trios elétricos, as pessoas vão correndo atrás do trio e vai toda aquela festa, né? Para quem é solteiro, é uma das melhores opções. É uma das melhores opções ir para Salvador, no carnaval, né? Exatamente. Para quem gosta de festa, correr atrás do trio elétrico e beijar muito. Vai para Salvador, né? Recife. Também. Tem o frevo ali, o carnaval de rua, né? Olha que lugar, gente. O bom de você ir nesses lugares, que além de você curtir um ótimo carnaval, você ainda tem toda uma beleza, né? Cultural, uma beleza natural da região, né? E a arquitetura também das cidades, né? A gente aprende-se muito, né? Exato, exato. É muito rica a cultura. Porto Seguro, próxima. Porto Seguro. Que delícia. Um lugar muito gostoso. O carnaval deles é excelente. E para quem quer esticar um pouquinho mais o carnaval, está aí uma opção legal. Porque eles têm uma festa muito boa. Na quarta, na quinta, sexta e sábado. Se não me engano, ou sexta, sábado e domingo. Que seria o pós-carnaval dele, que é uma festa muito boa que eles têm lá. É porque o baiano estica, né? Dá aquela esticadinha. Então, quem ainda quer continuar o carnaval depois que ele acabou na quarta-feira, pode continuar em Porto Seguro, que a festa vai até domingo ali, né? E também é uma opção muito boa. Eles não guardam. Não, é uma opção boa e barata. O baiano não costuma guardar a quarta-feira de cinza, né? E aí temos Fortaleza, por último. Olha que lugar. Fortaleza porque quer curtir também o carnaval, mas também quer um pouco mais de sossego também. É um lugar muito bonito. Eles, por muitos anos, tiveram um carnaval forte. Agora, o carnaval deles é um carnaval gostoso, mas é para também quem quer um pouquinho mais de tranquilidade. Quer uma festa, mas quer um pouco mais de sossego, digamos assim. Uma curiosidade, Seiji. Os pacotes para o Nordeste brasileiro. Nessa época, nós estamos falando de alta temporada, é claro, né? Mas ainda compensa ir para o Nordeste do que para fora ou não? É relativo? É muito relativo. Hoje, devido à nossa crise, à nossa realidade de momento, está se compensando muito o turismo nacional. As opções estão florando bastante. O dólar, o patamar que está, acaba compensando. Ainda mais esse imposto que o governo colocou em cima das viagens internacionais. Então, de fato, as viagens nacionais, elas tendem agora a ser a moda, a tendência. E os lugares não estão muito caros. Por ser, digamos assim, alta temporada, os preços são acessíveis. Não são ruins. Por exemplo, um pacote para Porto Seguro, se você souber pegar um hotel bom e barato, pegar uma passagem na promoção, fazer as coisas planejadas, você consegue gastar uns R$1.500, R$2.000 e ainda parcelar isso em 10, 12 vezes. Por pessoa, claro. Por pessoa. Valores geralmente são por pessoa. Aí fica em duas, né? Mas aí a gente consegue fazer aquele parcelamentozinho, assim, perder de vista, que é para a pessoa não sentir no bolso mesmo. para poder ir viajar, para dizer não ter motivo para não viajar. Que delícia, né? Muito bom, viu, gente? Olha, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu adorei esse bate-papo com o Seiji. Vou ficar por aqui. Já vou planejar, quem sabe, o meu feriado de carnaval do ano que vem, né? Porque esse já está planejado. Eu vou aqui para pertinho mesmo, viu? Super obrigada, Seiji, pela participação. Obrigada. Obrigada. Eu vou aqui. Obrigada. 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 Obrigado.